Como que é, né, aproveitar que a gente está falando de operação, de missão, né, e você é um cara que teve aí, porra, praticamente toda a sua carreira aí, praticamente não, toda a sua carreira nas tropas especiais, nas forças especiais, mas como que é o relacionamento entre oficiais, sargentos, cabos e soldados ali, nessas tropas especiais? É bem diferente de uma tropa convencional, por exemplo? É, né, até pela natureza, né, das missões, a hierarquia é meio dissolvida entre operadores de forças especiais, não é uma bagunça, muito pelo contrário, né, aí que está, né, a verdadeira disciplina, ela é consciente, né, ela é praticada por grandes profissionais, e é o que mais tem lá, são grandes profissionais. Mas até pela missão, né, que você trabalha, é descaracterizado, então você não pode evidenciar que um tem uma posição, que o outro tem outra. Então, é um ambiente de camaradagem, né, que não há um rigor nesses tratamentos mais formais. É legal que, em determinado momento, por exemplo, eu estou com um capitão, ele é da minha equipe de tiro, eu estou te dando um exemplo factual. O cara é capitão, da minha equipe de tiro, a gente, tratamento assim, tranquilaço, mas aí a gente vai em determinado batalhão, aí chega lá, eu estou com ele, e ele vai falar com o subcomandante, aí entram os dois na sala. Aí, muda de figura, como é que eu vou tratá-lo? Ô, fulano, não, pô. E o cara tem a tranquilidade que ninguém, que quem está ali, o subordinado, não vai colocar em uma situação difícil, né. Então, isso é muito tranquilo lá, muito tranquilo. Poucas vezes você vê alguém exagerar um pouco, eu vi poucas vezes, mas toma logo uma, toma logo uma, né, porque, porra, você tem que estar atento a isso aí, né, você não pode. Mas é um ambiente de camaradagem muito, muito legal.